Música Boa noite. Cientistas brasileiros, gestop é uma nova fórmula de escova definitiva que está se tornando uma grande sensação no mercado estético mundial. E agora, vamos com nossos correspondentes internacionais, o Gilson Ortiz, que está ao lado do cientista Adão Marcelo, que trará mais informações sobre o assunto. É com você, Gilson. Estamos aqui com o cientista Adão Marcelo, que dá-nos informação sobre todos os detalhes do produto e por que ele se tornou uma sensação mundial. Oi, tudo bom, Adão? O que levou você a criar esse produto? Pensando no meio ambiente, tive a ideia de criar esse maravilhoso produto e consomem menos energia que os outros. Por que ele se tornou uma sensação mundial? Porque o alisado é melhor que chapinha e não possui produtos nocivos ao meio ambiente. Porque o desmobril já basta o seu cabelo. Obrigado, Adão, pelas informações. Voltando ao estúdio com o Virajá. Obrigado, Gilson. Pela edição de hoje é só. Muito obrigado. Boa noite. Que bola de gata, que bola de omega, and this is how we gonna do it. Dale! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5, 2, 1, 3, Laitya, eia, eia Eu tinha que instruir Pra quem essa gola de tamanho aí, não tá massa, filho Não é dança do vampiro, não é beijo do vampiro, não, a novela Oferta imperdível Escova definitiva alisado Eu já sabia, tá? Grande oferta, imperdível Estamos aqui com o cientista Adão Marcial Que irá nos informar sobre todos os detalhes do produto E por que se tornou a... O mundo mundial Olha pra ele E aqui é atualizado, véi Estamos aqui com o cientista Adão Marcial Que irá nos informar sobre todos os detalhes do produto E por que se tornou a sensação mundial Tudo bom, Adão? O que levou a você a criar esse produto? Pensando no meio ambiente, tive a ideia Estamos aqui com o cientista Adão Marcial Que irá nos informar sobre todos os detalhes do produto E por que se tornou a sensação mundial Oi, tudo bom, Adão? Adão, o que levou a você a criar esse produto? Pensando no meio ambiente, tive a maravilhosa ideia de criar esse produto 1, 2, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, e 3, 2ι, 3, 2, 3, tr Sweden Eu amo você Rádio Eu amo you ikin Eu amo você Adão, eu amo você É isso aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri